Bem gente, pode vento aí das últimas chuvas, a gente já tem água aqui, né, os bórregos voltaram a ter água e eu tô aqui em especial hoje pra libertar a nossa amiga querida aqui, a Joana vamos liberar para que ela volte à natureza, sai daí, sai daí, tô aqui hein, vamos Joana ela tá aqui, ó essa é uma água aqui, essa é uma nila, né, esse é um animal que gosta muito de água, é um chaga, né vamos ver aí, reconhecer a sua natureza, nós temos ali, ó, o agô, né, aí vai lá que gracinha, meu Deus, a gente tá conseguindo sair ai, não, 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 não se preocupe não, que ela não morre afogada não, tá, gente ai, meu Deus viva a natureza, gente, viva a liberdade ela vai seguindo o destinozinho dela lá lá, 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 caiu lá embaixo é, então, ali embaixo já é uma lagoa, é, de verdade e ela vai poder ali tomar o seu banho, ficar na água, é um bicho que fica debaixo da água, tá ela não morre afogada, ela sabe nadar, não se preocupa não e ter com as minhoquias dela, enfim, tem aqui um habitat pra ela viver, né, gente viver na gaiola ninguém merece quem deve viver, eu tô vendo lá na frente, ó quem deve viver na gaiola são homens, humanos, estupradores, bandidos, ladrões, assassinos eu tô vendo ela lá, ai, que felicidade dela, gente uma lagoa grande, eu tô vendo, ela tá muito feliz uma lagoa grande pra tomar banho, meu Deus ai, que felicidade, né, não dá pra vocês verem, mas eu estou vendo ela, né graças a Deus, essa lagoa felicidade, né, um local amplo pra ela nadar, pra ela caçar pra ela viver, ai, meu Deus, graças a Deus, né e como aqui não é longe, vamos diminuir aqui como aqui não é longe da minha casa se acaso ela quiser me fazer uma visita ou ir lá em casa, as minhas portas estarão sempre abertas pra ela certo? tá, Deus abençoe que ela se proteja, que o predador humano não consiga lhe fazer mal lembrando, gente, um bichinho desse vive 80 anos, né, gente ainda tem muito tempo de vida ainda e talvez ela tenha que encontrar aí o seu parceiro pra se reproduzir, ela é uma fêmea, né encontrar um macho aí pra reproduzir e seguir e tá cada vez mais raro esse tipo de animal aqui, tá o predador humano destrói tudo então ó lá, eu tô vendo ela lá de novo ó lá, ó lá tá lá debaixo daquele cano lá, ó ó, ó tão vendo? a cabecinha dela ó, Joana, minha filha ó, Joana ela deu uma humanizada estando junto comigo, né Joana, minha linda ó, Joana, minha filha eu venho te ver ah, é bonitinha, meu Deus já passou um tempo na gaola tomara que ela ainda saiba viver né na natureza ó lá enfiou debaixo do cano lá, ó ah, meu Deus que felicidade Deus abençoe a vida dela Deus abençoe e proteja ó lá, minha filha eu venho te ver não, eu pus landas ó chau que me eu venha arrasado ó